Música Começam nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem, criado em 1998, é usado como forma de seleção para acesso ao ensino superior em 115 instituições públicas e também a programas oferecidos pelo governo federal, como o ProUni, Programa Universidade para Todos. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho. E o valor da inscrição é de R$ 63. As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 24 e 25 de outubro. Neste ano, o Ministério da Educação não vai entregar o cartão de confirmação na forma impressa. Para saber o local de realização da prova, o candidato deve acessar o site oficial do Enem com login no sistema. Para mais informações sobre a edição deste ano do Enem, os interessados podem acessar o site do Diário Oficial da União desta segunda-feira. De Brasília, Daniela Almeida.